Agora vamos dormir aqui até as oito horas da manhã e depois a gente vai se aventurar aqui na Nova Zelândia. Dois malucos! Agora nós vamos dormir aqui. Aqui na Nova Zelândia, no centro de Oakland. Sky Tower. Aqui tem uma igreja. Ah não, quero igreja não. Já chega em Portugal. Eu acho que não é católica. Deve ser anglicana, qualquer coisa. É igreja de que? Tá bom? Sai o Matheus, a gente pode ir lá na internet. Aqui em Alcro, na Nova Zelândia. Como na Austrália, em outros lugares, na Portugal. O patinete elétrico. Aqui em Alcro. É uma... É um parque aqui no centro de álcool. Vamos lá no Zelândia. Muito grande. E aí É um parque aqui no centro de Álcool. É um parque aqui no centro de Álcool. Não é esse tipo deگerenso. É um parque aqui no centro de Álcool. No centro de Álcool. Não é esse tipo de as beau alas. cultura maori ooooh 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 Música 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 A fia é a fia Kiwi Agora saímos do museu Vamos comer aí um sanduíche no Subway Pobreza Vamos andando Parque 1 I don't know I don't spikings É a única coisa que eu não sei falar Não consegue Não consegue Tu para no meio I don't spikings Eu falo I don't know I don't spikings I don't spikings Música 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 Olha a Vera com medo Olha a Vera com medinho Olha a Vera com medinho 처�ria aqui na Nova Zelândia aqui Tau Olha que o pessoal anda aqui aqui por fora com cabos de aça amarrado e anda aqui por fora nós fomos lá naquele museu, museu do maori a gente aqui tomando café na Nova Zelândia eu tenho aquele negócio Aí o pessoal desce lá de cima, amarrado no cabo e vem descendo até aqui embaixo, que nem aquela figura ali do pessoal. Isso existe! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL